Oi, hoje é dia 17 de janeiro, começando esse vlog aqui, o último vlog já saiu aí pra vocês, o primeiro vlog desse ano é de janeiro, foi uma das minhas primeiras leituras, vou deixar aí se vocês já não conferiram, e lá eu já tinha falado desse livro, eu tava quase terminando, que é A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, da Rosa Monteiro, que eu já terminei, saiu um pequeno vídeo lá no IGTV, a galera gostou, gostei de gravar também, eu falei bastante desse livro no outro vlog, então não vou falar muito desde aqui, né, eu já tinha falado lá que ele fala sobre luto, e a Rosa Monteiro faz um paralelo da biografia dela, biografia dela não, né, da vida dela, da perda que ela sofreu do marido com a biografia da Marie Curie, falando não só da perda de luto, mas também da situação da mulher, né, ao longo dos anos, também em relação ao prêmio Nobel e tudo, então, vou deixar os links aí embaixo também, se não, do vlog, do vídeo lá no IGTV, se você quiser curtir. E também tava lendo, né, quando eu comecei aquele vlog eu tava lendo o vilão, da Victoria Schwab, eu tô lendo com a Luana, né, do Léa Meris, e deixa eu ver, tô quase no final, tô quase no final do livro, tô gostando, tô gostando bastante, não tô amando, assim, mas ele é bem interessante, as questões morais dele aqui são bem anti-heróis mesmo, você não gosta de nenhum dos personagens. Temos dois personagens aqui, que é o Victor e o Eli, e um deles tá fazendo uma pesquisa sobre ELs, que são pessoas extraordinárias, né, e que elas têm algum poder, alguma coisa sobrenatural. A história começa com o Victor preso, na verdade, ele tá acabando de fugir, você não sabe porque que ele fugiu, já se passaram dez anos da última vez que ele viu o Eli, aí fica a narrativa em dois, né, no presente e no passado, fica indo e voltando, pra você saber o que aconteceu, até você chegar naquele ponto ali, no presente, e que toda a história, né, o rolo, a treta vai acontecer. Então é bem interessante, tem várias questões da esquema de cineéticas e morais, a discussão que a gente teve da primeira parte foi super boa, e vamos ver aqui o que eu vou achar do final. Eu tô indo viajar amanhã, tava fazendo aqui a minha listinha de coisas pra organizar, o menor de uma listinha aqui de coisas, porque é pra eu não esquecer de nada, eu faço essas listas antes de começar a arrumar mal, e eu acho que eu vou levar, eu não sei se vai dar tempo de eu ler hoje, então eu acho que eu vou levar pra terminar, porque ele é um livrinho leve também, um pouquinho. Aí eu também tô, eu comecei a ler, então eu tô fazendo o projeto do Cristian Assunção, Ecos da Rosa, que é o nome da Rosa, do Humberto Eco, nesta edição maravilhosa aqui. Então tem até dia 25 para ler, até essa primeira parte rosa aqui, tá, e eu já li isso aqui, ó. Então, tá bem interessante, parece uma coisa meio Sherlock Holmes e o seu Watson, sabe? E estou levando o Kindle, claro, vou levar o Kindle, né? O Humberto da Rosa eu não vou levar, né, gente? Porque esse negócio enorme aqui, esse livro bonito desse jeito, não dá, né? Estou levando o meu Kindle também, deixa eu ver aqui onde está o nosso querido, que eu já mostrei o cromegama pra vocês, né, no mês passado, no vlog passado, quer dizer, que é Itcha Coisa. A leitura de Itcha Coisa vai começar no dia 19, domingo. Algumas pessoas aí já vão ler comigo. Então, eu vou ler o seu cromegama pra vocês, né, não dá, né, 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 né. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Até o dia 25 de janeiro Eu li um pouquinho ali o começo Pra quem viu os filmes É bem fiel Tanto ao início do primeiro Quanto do segundo filme E não tem como Eu tô vendo os personagens Como os atores do filme Se está acontecendo com vocês também Se vocês já assistiram me contem aí E não tem como E não tem como E eu terminei de ler It ontem Conforme eu mostrei aí pra vocês No take da viagem Passou o anterior aí Eu terminei de ler ele ainda no carro Eu terminei a parte 1 Que deu na verdade 14% Acho que depende da edição que você comprar Tem algumas que dão 20% A minha deu 14% Terminei a primeira parte Como eu disse pra vocês Quando eu comecei a ler no dia 19 Ele é bem fiel aos filmes O filme é bem fiel a ele Na verdade No início ali Do filme Tanto do primeiro filme Quanto do segundo filme Ele faz uma mescla Tem duas Dois tempos narrativos Do passado E do presente Onde as crianças já estão adultas Eles são São sete crianças E nesse início aqui O King Ele não tem pressa Pra apresentar o universo dele Ele não tem pressa Se você já leu o livro do King Você sabe Ele apresenta tudo Muito lentamente Ele conta a história De cada um dos personagens Como que eles estão agora Porque eles se separaram Depois da infância Como cada um deles está agora Aí tá naquela parte ali Que o Mike Está ligando pra eles Avisando que a coisa Retornou Eles fizeram uma promessa Na infância e tal Que se a coisa Voltasse Eles se reencontrariam Então eu vou estar contando aqui Como cada um seguiu a vida O que aconteceu na vida De cada um As coisas mais excitadoras Que tiveram até agora Foram feitas por humanos Por humanos Que é bem Algumas coisas Tem gatilho aí De violência doméstica Inclusive A única parte Que me incomoda Um pouco aqui Já tinha me incomodado Nos filmes também É uma certa gordofobia Que tem aqui Sabe Isso é uma coisa Que me irrita Um pouco às vezes Então Vamos ver como é Que vai seguir aí Pro resto E aí ontem Eu também terminei De ler vilão Da Vitória Schwab Faltava bem pouco Eu gostei do livro Leia quatro estrelas Pra ele Eu não sei se eu gosto Mais desse Ou de monstros da violência Eu gosto muito Das metáforas Que ela usava Em monstros da violência Dos monstros Se erguerem Depois de atos De violência Aqui também Ela usa várias metáforas Quer dizer Que não há vilões Não há heróis Ou vilões Cada um tem as suas motivações Tem muitas questões éticas Aqui também Do que é certo Do que é errado O quanto vale a pena Você não sentir as coisas Ela vai falar Meio que De fanatismo Que Tem um cara Que ele é Um fanático Meio que fanático Religioso mesmo E ele se acha Um herói Por causa disso Então ele justifica Comportamentos bizarros Dentro disso Achando que ele realmente Tá Correto Mas não tem Ninguém bonzinho Aqui dentro dessa história São todos Anti-heróis Então as personalidades Dos personagens São muito interessantes Eu gostei bastante Do livro Achei bem interessante Vou fazer Acho que um texto Sobre ele Não sei ainda O que eu vou fazer Sobre ele Eu terminei também O livro aqui Deixa eu ver Onde está Aqui no meu Kindle Que eu terminei O Clube da Luta Feminista Eu tinha começado A ler pro Leia Mulheres No ano passado E enrolei E acabei não terminando É o Clube da Luta Feminista Que é um manual De sobrevivência Para o ambiente De trabalho machista Olha Esse aqui Para homens E para mulheres Pequenos comportamentos Sabe Que a gente acaba Normalizando E que na verdade São comportamentos Machistas E que envenenam Um ambiente Olha Incrível isso aqui Muito bom mesmo Você vai Ela tem diversas situações Até de De mansplaining De Não respeitar De interrupção Da mulher De não respeitá-la Dentro dos ambientes De trabalho De estereótipos Até mesmo De negociação De como eles veem A mulher Como eles veem O homem Então é bem completo É bem interessante Gostei bastante O livro de não ficção Recomendo Para você Para homem Para mulheres Que olha Acho que vai dar Um Estalo aí Na cabeça De cada um E agora Eu vou tentar ler Hoje E até amanhã Porque eu não consegui Não terminei ainda A parte que Eu tenho que ler Isso aqui Até amanhã Vamos ver se eu consigo Não sei Porque eu estou fazendo O projeto Ecos da Rosa Do Cristian Assunção Eu tenho que terminar De ler isso aqui Até amanhã Amanhã tem a live dele Às oito da noite Vamos ver se eu consigo Terminar de ler Essa parte aqui Do nome da Rosa Volto para falar Para vocês Oi Hoje é sábado Dia 25 de janeiro E eu consegui Terminar minha meta Aqui do nome da Rosa Do projeto do Cristian Assunção Ecos da Rosa E a gente terminou Aqui na página 214 Que se dividem Aqui em primeiro E segundo dia Porque no caso Aqui é uma Meio que uma investigação De um assassinato Que está acontecendo Dentro dessa abadia E o Guilherme Que é um frade O Adso Que é o seu Pupilo ali Ele é um noviço Ele chega ali E o Abade Que dirige Aquela abadia ali Pede para o Guilherme Porque ele já foi Inquisidor e tal Para investigar Esses assassinatos Que estão acontecendo Aí tem uma biblioteca Na sabadia Que é proibido Qualquer pessoa Entrar lá Diz que tem um labirinto Lá dentro Daquela biblioteca E tal Então é tudo muito Ali misterioso Também tem todo Um contexto histórico Que aqui é o ano De 1327 Ou alguma coisa assim Imperador Ludovico Papa João Não sei das quantas E tinha meio que uma É Um contra o outro Assim O Papa E o E o Imperador Parece que tinha Alguns problemas ali também E o Guilherme Meio que tentando Fazer uma mediação E tem vários outros problemas Dentro dos monges Tem uma rixa também Entre Entre ordens ali De monges E frades e tal Não só essa Tem várias outras Na ordem beneditina Tem várias ordens Ali dentro E tem diálogos Incríveis aqui Desses monges Discutindo Questões morais Questões éticas Da religião Da sociedade O Guilherme Parece ser um cara Mais razoável Acho que ele aprendeu bastante Depois desse link Esquisidor É muito interessante E acaba numa parte Aqui Que já fiquei instigado Pra ler A próxima parte A gente vai ler Que é o Terceiro e o quarto dia Vai ser lido Até o dia Oito do dois Hoje é segunda-feira Dia vinte e sete de janeiro E acabou de começar a chover Não sei se vocês estão ouvindo Bem na hora que eu vou gravar o vlog Olha só E o que eu li hoje? Hoje eu já li Olha só Vendeu essa manhã Eu li volume vinte e quatro De Fullmetal Alchemist E vocês lembram que eu sempre falei Do oprimir Diante de algo Sobrenatural Que fazem você acreditar Ou em alguma superioridade Que fazem você acreditar Então é bem interessante E comecei a ler A segunda parte De It Que é junho de 1958 Deixa eu ver se é É Junho de 1958 Que é quando a história começa Hoje é Trinta de janeiro Quinta-feira Eu continuo lendo Eu continuo lendo A coisa Parte 2 Eu estou focando nele mesmo Estou lendo Um capítulo por dia Essa parte aqui Que é a parte 2 Que é junho de 1958 Ela tem Um, dois, três, quatro Deixa eu ver aqui Cinco, seis Seis capítulos E o segundo interlúdio Derry O segundo interlúdio Esse interlúdio É meio que Anotações Do Mike Que ele vai contando Como é que foi a vida dele E as pesquisas dele Sobre a coisa Enquanto ele ficou É porque ele é o único Que fica em Derry Os outros seis Se espalham aí Pelo mundo E aqui eles estão Como o primeiro capítulo Foi contando a vida adulta Deles Aqui está se contando A vida na infância Começa eles Contando da viagem Que eles estão indo Todos para Derry Depois da ligação Do Mike E aí começa contando Um pouco de cada um E eu comecei a ler Eu estou tentando ler Sempre depois da meditação Que eu comecei a ler Esse livro aqui De poemas Da polonesa O Sláua Schimborska Só Deus sabe Como é que se fala isso Porque eu não sei E o interessante Ela é uma poeta polonesa E o final aqui Gente Tem os poemas originais Em polonês Eu não entendo nada Disso aqui Mas é interessante Olha só Não sei se está focando Mas olha Tem os poemas originais Aqui em polonês Eu estou gostando bastante Dos poemas dela Mas eu li bem pouco Eu acho que eu li Os três poemas Até agora Oi Hoje é sexta-feira Dia 31 de janeiro O último dia de janeiro Olha só gente Passou né Ai minhas férias Estão acabando Semana que vem Eu volto a trabalhar Ai Jesus As leituras Sempre são um pouco Complicadas No início de fevereiro Mas falando do que interessa Ontem eu consegui Comprar minha meta De leite Eu estou tentando ler Um capítulo por dia Hoje eu já comecei a ler Hoje eu fui para o laboratório Já fiz o exame de sangue Minhas pedas no rin Gente O doutor está agora Investigando Como é que se produz A desgraçadinha das pedas Então Ontem eu li o capítulo 7 Hoje eu estou no capítulo 8 Então eu já estou aqui Deixa eu ver se aparece aí Eu estou em 28% Esta parte Segunda parte Que é para ser lida Até dia 4 É 40% Então quase falta Só mais 10% Então estamos bem Aí na leitura Espero que eu consiga terminar A meta na verdade É que eu termine Até domingo De ler De ler E aí Eu vou gravar para vocês Este vlog Até o dia que eu terminar Essa leitura Então pode ser domingo Pode ser segunda Vamos ver quando é que ela vai terminar E comentando com vocês Dando a dica aqui também De série Aliás Que eu assisti na Netflix Annie Whitney Ai meu Deus Gente Eu estou morrendo de amor Sabe uma coisa que você vomita Arco-íris Gente Annie Whitney Meu Deus Eu estou apaixonada Estou até curiosa Para ler os livros Não sei né Se eu vou ler Eu vou tentar Acho que ler o primeiro Para ver se é a mesma vibe Porque Nossa Eu fiquei apaixonada Os atores A Annie é maravilhosa O Gilbert Gente É uma coisa linda Sabe Ele fala de temas sérios Como empoderamento feminino Feminismo Ele fala de racismo Ele fala de colonialismo Fala de vários preconceitos Também De classe Mas de uma forma lúdica Bonita Sabe aquela série assim Que nesses momentos terríveis Que a gente vem vendo Aí no mundo E no Brasil Nossa Você fica feliz De dar até esperança Aí no ser humano Quando se acaba a série Pois é Pô né Fiquei muito revoltada Que a Netflix cancelou Estou aqui esperançosa Que a Disney compre Ou que a Netflix Pelo menos Devido ao barulho Que os fãs fizeram Faça algum filme Para terminar a série Porque ficou bastante Cabo solto Da terceira temporada Apesar de ter sido linda Olha Recomendo muito Mesmo que tenha cancelado É uma série Que vale a pena Você assistir Para você ficar Com o coração Quentinho E feliz Sai Oi Hoje é 6 de fevereiro Numa quinta-feira E hoje Que eu estou encerrando Esse vlog Você veja Porque eu tinha programado A meta Quando eu terminasse De ler A segunda parte De Tia Coisa Que estava no cronograma Eu terminei Com um dia atrasado O cronograma Porque era Para terminar dia 4 Eu terminei ontem Dia 5 Só que eu terminei Era 11h30 E pouco Essa semana Eu vou ter a trabalhar Então justificado Até as coisas Entrar nos eixos Você fica meio perdido Meio louco Terminei E decidi também Que eu vou fazer Um vlog Exclusivo Para IT Então Esse vlog aqui Eu coloquei no título Já Que vai ser sem spoiler Vai ser só com As minhas experiências Mesmo que eu estou sentindo Na leitura Então O vlog do final Que a pretensão É terminar Dentro do cronograma Até dia 29 de fevereiro Para a gente terminar De ler IT Então depois disso Vai sair o vlog Só da leitura De IT à coisa Desse vlog Cheio de spoilers Terminei a parte 2 Que estamos aqui De IT à coisa E é bem tenso Parece que o O King Ele quis abordar Todos os tipos De preconceitos Mesmo Que estão dentro Da sociedade Dentro daquela sociedade De Derry E como a presença Do Pennywise Dá um empurrãozinho E reforça eles Então Terminou o final aqui Com uma Nossa Uma coisa bem pesada Assim sobre racismo Olha Pesado mesmo Tem Parece que uma Um tempo atrás Ali tinha uma Tipo uma Associação Um negócio Tipo a Ku Klux Klan Só que A Ku Klux Klan Era no sul E ali é norte Dos Estados Unidos É uma outra Para essa organização Até vou pesquisar depois Para ver se essa organização Existe mesmo O King inventou aqui E ela é Semelhante A Ku Klux Klan E tem uma cena Pesada Que é referente Ao personagem Do Mike Sobre racismo Parte 2 Falou muito Da Bev E é um capítulo Bem difícil Porque como eu disse Para vocês Tem gatilho De violência doméstica Você sente A autoestima A autoestima da Bev Ela é minada Desde criança E ela Aprende que Ela apanha Ou sofre Alguma coisa Porque Ela foi má Então é bem difícil Essa parte Tem uma cena Que uma das minhas favoritas Foi uma cena De perseguição Nessa parte 2 Assim Que nossa Foi tirar o fôlego Olha sério Uma cena de perseguição Assim Que eles estão De bicicleta É uma coisa Bem Nossa Assim Você assiste Stranger Things Fica bem claro Que Stranger Things Bebeu muito Da fonte Do nosso querido Stephen King Mas você sente Aquela vibe Stranger Things Sabe É muito legal E tem uma cena Aqui Que é referente Cada um vai contando O que acontece Deles com a coisa Porque a princípio Eles acham Que estão meio loucos E quando eles Começam a dividir Ver que cada um Tem alguma coisa Algum medo Que aconteceu Alguma coisa Relacionada a coisa Esse palhaço maluco E aí tem uma aqui Que é do Stan Gente Ainda bem Que eu li de dia Porque Olha Foi a pior De todas Que eu li Foi tensa Eu li Gente Foi tensa Até porque Não tem no filme Essa Tem duas coisas Que me incomodaram Até agora Nessas duas partes Que eu li Não sei se você já Deve ter falado Algum take Eu já falei Eu tiro antes Uma que é Algumas Frases Coisas gordofóbicas Vindas Dos próprios Personagens Sabe Principalmente Quando mais velhos Assim Isso é um pouco Irritante Às vezes E a parte Da Bebe Também Que Sabe aquela coisa Da esmurfete Isso me irrita Um pouco A coisa da esmurfete Que tem só uma mulher No meio de um monte De um homem Sabe E eu não consigo Entender tão bem Por quê Porque caramba Ela tem Um histórico De violência doméstica Então Então gente Vamos encerrando Esse vlog por aí Que já deve estar enorme Nossa Vou passar um trabalho Imenso Para editar ele Já estou aqui Prevendo Mas eu vou cortar Muita coisa Porque eu vou cortar Os spoilers E vou colocar Então no vlog Oficial Lendo It A coisa Esse Quando sair lá No mês de março Provavelmente Vai ser Exclusivo Com muito spoiler Então esse agora Os próximos Que vamos ter aí Até terminar o projeto Vai ser só Sem spoilers Claro que já está saindo Lá no Instagram No IGTV Tem saindo Diários de leitura Esse parte com E parte sem spoilers Esses pequenos vídeos Lá no IGTV Que eu estou falando Sobre It Se você já quiser Dar uma olhada lá Antes de ver o vlog Fique à vontade Então é Esse era o vlog Vamos encerrar isso aqui Eu já estou enrolando Já estou virando prolixa Gente do céu Ok Vamos encerrar Vamos encerrar E bora continuar Flutuando Em Derry Então vocês vão ouvir It muito ainda Por aqui Né Então beijo para vocês A gente se vê no próximo Tchau